No canal que você caiu de paraquedas Já vai deixando seu like e se inscreva no vídeo E não esqueça de apertar o sininho de notificações O nome do canal é Popten E o título de hoje vai ser Tente não cantar e nem dançar Com um participante especial Que é o Emerson Pedro Eu tenho um canal O meu canal é Pedro Soares Vlog Vai ser o primeiro que vai aparecer Vai ter um triângulo na foto Essa daqui tomou o chá do riso Então galera Fiquem por aí e vejam essa vida E essa aqui foi eu que fiz Vai aparecer até o meu nome Então galera Bora pro vídeo A primeira música vai ser Ela em caixa de N.C. Kevinho e Léo Santana É Kevinho, Léo Santana, Léo Santana e Kevinho Você acredita Kevinho? Essa é hit, fio Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Ela encaixa Com esse grau do beat ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente ela encaixa Com esse grau do beat ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro ela encaixa Você prepara Mas não dispara Você repara Mas não me para Você acha o cara Mas não me para Tá cheio de maldade Mas não me encara Você já tá querendo E eu também Mas eu cheio de story De porém Viro covarde Tô com vontade Mas você tá demorando Uma interligada Se você não vem Eu vou botar pressão Não vou te esperar Tô cheia de opção Eu não sou uma ré de aturar Você não me encara Se prepara Que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Perdeu Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Cheguei 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 Tô preparada pra atacar Quando grave bater eu vou quicar Cheguei 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 Tô preparada pra atacar Quando grave bater eu vou quicar Cheguei 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 A música é do luxo e do beijo pacífico A música é do luxo e do luxo Gente, eu pisei na casa do gato A próxima música é do Pablo Vittar Que o Você bateu tão forte com o teu amor No cauteão, no cauteão Vem a dona, fui a luna, foi teu Tá quanto? Tá dois? Tá dez Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vi em defesa, o coração perdeu a luta Sim, a Deus foi perder a vida de solteira Quero sexta-feira e estar contigo na minha cama Juntos com a gente Não deixo a mão chegueira, só que minha mãe mora Vou te dar canseira, quero do início até o fim E fixa a lana, e continua lá Onde vai, 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 vai Seu amor me pegou 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 A próxima e a última música é a da Simone Simara, Anitta, Louca. Então eu vou puxar, tem 35 coisas de gravação. Onde você escorreu, porque solta se ele não te mereceu. Insiste em ficar em cima desse muro. Espera a mudança em que não tem futuro. Deixa esse cara de lado, você apenas escolheu o cara errado. Sofre do presente com o causado seu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramado. Como é que ela roubou? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de modificações. E não esqueça de ir lá no meu canal e se inscrever, que é Pedro Soares Vlog. O vlog é com V-L-O-G-S. E ative o sininho de modificações lá também e não esqueça de se inscrever. E deixa o like aqui nesse vídeo. Se você gostou, faça muito pedido. Muito pedido mesmo. Vocês querem deixar algum recado, gente? Eu quero. Compartilhe com as amigas, com as inimigas, com a amante, com a mulher, com a noiva, com o cunhado, com a enteada, com a tia, com a sobrinha. Até com o cachorro, papagaio, periquito, com tudo. Chega, tá? E você, Sara, quer deixar algum recado? Não. Beijo, mãe. E bom, gente, vocês vão ficar agora com o remo de gravação. Eu achei que ele ia falar de novo. Vocês vão ficar com o remo de gravação. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu tô fazendo essa desgracia toda, não sei porquê. A mãe da Sabrina veio no WhatsApp agora e falou, assisti o primeiro vídeo delas que vai estar aqui. Vocês têm que assistir. Eu vou deixar o link na descrição. Tá, tá. Gente, eu tô tomando conta do canal de um delas. Né? O link vai ficar na descrição. A mãe da Sabrina virou pra ela e falou assim, Sabrina, você tem que entrevistar pessoas, fazer gracinha. O vídeo fica tão graça, porque no outro vídeo, gente, falaram até mal de mim. A gente não falou mal dele. A gente não falou mal dele. A gente amou que tinha o desafio de abraçar ele e ela, não eu. Então, aí eu fui e falei assim, que era muito fácil de abraçar ele, porque ele me abraçou todo dia. E o abraço ia ser maravilhoso. Agora? É, cumpri o desafio, falta eu, cumpri o meu. Cadê o Maicon nessas horas que eu preciso, né? Então, viu, gente? O Maicon era o Kaique, só que eu vou mudar pro Maicon, né? E pode mudar? Eu vou mudar. Bom, gente, espero que vocês gostaram do vídeo. Deixa o seu like e tchau. 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 Gente, eu esqueci de dar um recado. Se vocês não gostarem, cliquem em não gostei também. Ah, meu Deus, meu celular. Tchau, gente. Bem-vindo ao canal. Eu vou ter que friar uma rosca na boca dessas garotas. Bem-vindo ao canal. Vocês vão fazer isso de... Bem-vindo ao canal Popten. Se você quer o de paraquedas, se inscreva aqui e deixa seu like. Dê like. Deu branco. Bem-vindo ao canal. Se você quer o de paraquedas, já vai. A gente sabe disso ainda, tu sabe? Não, olha...